No vídeo de hoje, imprensa de Pernambuco teme clube do Remo. Um jogo dificílimo. Eu não tô esperando amanhã nos aflitos um espetáculo de bola. Rapaz, você sabe que a situação do Remo é muito parecida com a nossa. É galera, isso mesmo que você viu. Imprensa de Pernambuco está preocupada com Nautico vs Remo. Eles estão falando que o Remo é time de série B. Pessoal, mas ela tá muito preocupada. A gente vai mostrar tudo pra vocês o que a imprensa de lá tá falando. Mas antes do vídeo, deixa aquele like. Inscreva-se no canal, curte. Pessoal, é muito importante quando você clicar no vídeo, você curtir. Tu sou do Remo, tu sou do Paissandruma. Pra chegar em todo o Brasil. Desse jeito, a gente mostra pra eles que nossos times são respeitados nacionalmente. Ou deixar o Pix, quem quiser doar alguma coisa pra gente. Pra gente comprar aquele pão pra tomar aquele café. A gente já agradece. Então você já sabe. Dá o play, produção. Bora! O jogo dificílimo, porque o Remo tem muito bons jogadores lá. E está em busca do melhor encaixe, que até o momento não teve. O Remo que vem em uma situação que todo mundo já sabe. Vem agora com um novo treinador. O que esperar desse adversário sábado na casa do Nautico? E o que esperar do Nautico pra confirmar tudo isso que o Mazola tá falando? Rapaz, você sabe que a situação do Remo é muito parecida com a nossa. E o Remo tem um orçamento muito maior. E é um clube que também vai exigir o acesso. E o Remo está numa situação muito parecida com a nossa. De reformulação durante a competição. Certo? São jogadores com história na Série B. A grande maioria. E mais ou menos aquele perfil que a gente traçou aqui, o Remo também traçou. Competição. E é normal que aconteçam essas oscilações. O que nós queremos agora é procurar já desde o jogo do Remo. Voltar ao caminho das vitórias. Que vai confirmar o novo time. A nova forma de jogar do time do Nautico. Que é totalmente diferente daquela que vinha sendo massacrada desde o começo do ano aqui. É galera, é isso mesmo que você ouviu. Mazola Júnior preocupado com o clube do Remo. E ainda se topo, o Remo é elenco de Série B. Particularmente, adoro trabalhar em clube grande. Clube de torcida de massa por causa disso. Porque é uma ferramenta muito importante no meu trabalho. Para o sucesso do meu trabalho. Essa simbiose entre o treinador, o time e a torcida. É fundamental no meu trabalho. E convoquei mesmo e aproveito a oportunidade. Para convocar novamente o torcedor do Nautico. Para fazer uma moldura humana muito boa nos aflitos no sábado. E que, assim sendo, não vai faltar em momento algum do jogo. A nossa entrega, a nossa determinação, a nossa raça. Aquilo que o torcedor do Nautico exige do time. E com certeza, todo mundo somado para o mesmo lado. A gente tem tudo para fazer um grande jogo e um grande resultado contra o Remo. E receber a volta da torcida. Vai ter um jogo em casa para se recuperar. Então, eu não estou esperando amanhã nos aflitos um espetáculo de bola. Não estou esperando um show de bola. Não estou esperando um time jogando como uma sinfonia. Dando tudo certo. Nada disso não. Estou esperando o resultado. Estou esperando que o Nautico ganhe o jogo. Ah, mas ganhou sofrido. Mas ganhou. Essa é a minha opinião para o jogo de amanhã. Até os Anjos, que o Nautico já tentou trazer várias vezes. Meia, ex-atleta paranense, Guarani. Não está jogando no Remo. Pavani, foi destaque na Chapecoense ano passado. Não está jogando no Remo. O destaque do Remo é Jaderson. Que a gente viu passar aqui no esporte. E a gente sabe das suas limitações. O Ribamar é odiado no Remo. Mas como o Ítalo, que foi artilheiro do Sampaio Corrêa ano passado. Ganha 100 mil reais no Remo por mês. Não vem performando. Aí fica o Ribamar como titular. Vejam só, o Remo gasta quase que 200 mil reais em dois centros avantes. E que não entregam. É mais ou menos essa a situação do Remo. O Remo tem muito nome. Muita grife para a Série C. Jogadores que teriam mercado de Série B. Mas não tem entrega de performance com esses jogadores que vêm muito mal e pressionados. Palpitômetro para Nautico. E Remo. Atenção, torcedor Timbu. Bora para cá. Na tela. Para mim dá empate. 1x1. Rafael Araújo acha que o Nautico ganha. 2x1. Duda acha que o Nautico ganha. 2x1. Oh, 1x0, perdão. Paulo de Tarso. 1x0 Nautico. Gabi Mendes. 2x0 Nautico. Não ri não, Dola. É porque a Gabi está uma pipoqueira. É, pessoal. Se vocês forem reparar. Até o palpite deles é aquele palpite apertado. E como ele mesmo falou. 1x0 para eles é goleada. Ela está me ouvindo. Ela vai entrar ao vivo já já. Não é? Se botar um time pernambucano contra a Atalanta. que ganhou a Europa League. Ela bota pernambucano. Está lasco. Hein, Gabi? Da pipoca era demais, Gabi. É. Um parentesco, né? Zé do Carmo. 2x1 Nautico. Ramon. 1x1. Mário. Disfarçando, né? Todo mundo sabe que ele... É, mas foi comportado, né? 4x0. O Remo. Foi pouco. O Remo tem novo técnico. É. Foi anunciado o Rodrigo Santana. Rodrigo já treinou o Atlético Mineiro, tá? Ele vai ser o técnico em tese para o restante da temporada. Porque futebol brasileiro, vocês sabem como é, né? Acabar, vai ser anunciado. Apostamos no trabalho. Aí o cara perde três seguidas. Buf! Derruba o rapaz. Mas o Rodrigo Santana chegou e já vai comandar o time no jogo de amanhã. O Remo, adversário do Náutico, neste domingo. Em jogo válido pela sexta rodada da Série C, já tem um novo treinador. Na noite dessa quinta-feira, o clube anunciou o Rodrigo Santana, de 41 anos, como novo comandante para o resto da temporada. Rodrigo é natural de Santos, em São Paulo. E tem passagens pelo São Carlos, Juventude de São Paulo, Uberaba, Atlético Mineiro, Havaí, Puritiba, Confiança e também pelo futebol da Indonésia e da Bolívia. O trabalho mais recente do treinador foi no Atlético de Minas Gerais, adversário do Remo na Série B. Lá, Rodrigo comandou o time por três meses, entre dezembro e março. Em nove partidas, ele conquistou cinco vitórias, um empate e três derrotas. O aproveitamento é de 59,25%. O treinador chega para a vaga deixada por Gustavo Borínico, que foi demitido nesta segunda, após o empate com o Tom Bense, pela quinta rodada da Série C. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, mais uma vez, que é para o vídeo chegar em todo o Brasil e eles veem o quanto nossos times são respeitados. Não percam o vídeo mais tarde do País Sandu. A imprensa de São Paulo estão com medo de ser goleada. É isso mesmo. 11 horas da manhã eu vou colocar o vídeo. A gente vai encerrando por aqui. e mais tarde a gente põe o vídeo do País Sandu. Então deixa o like, curte, comenta. Se quiser dar alguma coisa, a gente aceita. Até o próximo vídeo. Fui. Valeu.